Brito Júnior Como tá você? Jóia? Bem, e você? Bacana aí? O homem da câmera aí? Como é que tá? Bacana? Certinho? Brito, você tá mais magro? Eu tô 11 quilos mais magro do que na última temporada. Eu criei juízo, falei, não, pera um pouquinho, eu sou um atleta amador, jogo futebol direto, já tava começando a carregar aquele monte de peso assim pra jogar bola, não tava conseguindo. E fiz uma dieta boa, uma dieta com manufrólogo, uma coisa profissional mesmo, que eu seguia a risca. E também a ginástica que comecei a fazer regularmente, porque antes eu só jogava e agora jogo e faço ginástica. E perdi esses 11, 12 quilos. O público que votou, quem vai pôr o pé na estrada, de volta pra Cidade Grande, é você, Kiko. Brito, você tá lendo Nietzsche aí? Eu tô lendo Nietzsche porque, primeiro que eu gosto pessoalmente, né? Gosto muito de filosofia e depois que esse tipo de programa, reality, eliminação, pressão, tensão, cabeças, neurônios fritando, pessoas entrando em conflito, eu acho que a gente pode buscar na filosofia muita coisa legal. E o Nietzsche tem coisas como, por exemplo, essa frase que eu anotei, nem a virtude é para si mesma a própria recompensa. O jornalista Brito Júnior encara pela terceira vez a apresentação do reality show A Fazenda na Rede Record. A proposta do programa é transformar essa turma de artistas, ou como andam dizendo por aí, subcelebridades, em peões de verdade. A gente buscou pessoas que a gente tivesse certeza que elas iam ser elas mesmas aqui dentro. Que elas não iam querer fazer um personagem, ou mesmo que queiram pessoas que segurariam esse personagem, né? Quem resistir até o último dia, leva para casa dois milhões de reais. Aí sim, aplausos para ela. O que é para você essa imersão nesses três meses de programa? Na tua vida prática, você falou que você dorme de vez em quando nessa cama ou no hotel, que fica na cidade onde a maioria da produção dorme, né? Isso, todo mundo fica lá. Você volta para São Paulo? Como é que é a tua rotina? Eu tento, na medida do possível, voltar para São Paulo sempre que o programa termina, porque a gente já sabe, por experiência de, seja a terceira temporada, que durante o dia, fora as atividades que eles têm com os bichos, que são obrigatórias e são cedo, eles estão meio sonolentos ainda e dormem muito. Vão lá, fazem a tarefa, voltam. Então é um tempo que eu não preciso estar 24 horas em cima. É o período que acontece em menos coisas. Essa temporada da Fazenda está provocando muito, está causando muito. As pessoas estão comentando demais. E eu adoro ouvir o que as pessoas estão dizendo. Não que isso vai influenciar no meu modo de apresentação no programa, mas é bom saber, né? Você é uma das poucas pessoas que tem um contato físico ali com ele. Na hora das provas. Na hora das provas, na hora do ao vivo. O que você percebe, assim, nele? Existe uma... Ansiedade. Ansiedade, muita ansiedade. Ansiedade, aquela loucura de não saber o que está acontecendo fora e principalmente que é o terror deles. Eles não sabem como as pessoas em casa estão enxergando a participação deles. Eles tentam tirar alguma coisa de você, mesmo quando acabou ao vivo. Não tento. Teve uma coisa engraçada que aconteceu um dia de uma prova, a prova do Pebolim Gigante, que é uma prova que demandou um certo tempo para instalar microfone, coloca, pendura, despindura, enfim. E eu lá esperando para montarem a coisa toda. e o Sérgio Malandro, não é à toa o sobrenome, né? Ele olhou para mim e falou assim, de canto de olho. E aí, Britão, como é que está a audiência? Morri. Eu não ri. Na hora, por dentro eu ri. Mas eu fiz assim. Como quem diz, não sei, se não te interessa. Sei, nem pergunto. Então eles se respeitam muito. Vem comédia. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Concentra. Agora de bater nele também. Um, dois, três e... Ah! Iaie! A que você atribui esse sucesso do reality show, esse formato, assim, que atrai tanto as pessoas? Simples, Sabrina. Todos nós criamos confusão nas nossas vidas, dentro das nossas casas, com as nossas mulheres, com os nossos filhos, com os nossos pais, por coisas pequenas. Então as pessoas, elas se identificam com aquilo ali. Puxa, mas olha, o fulano brigou, olha o nível que chegou a essa briga por causa de uma coisinha desse tamanho. Então as pessoas se enxergam naquilo ali. E vou dizer mais, a maior terapia que poderia existir na vida de qualquer cidadão deste planeta seria ter a chance de participar durante três meses de um confinamento, de um reality show. Você participaria? Eu acho que eu não teria essa capacidade. Primeiro porque eu não consigo ficar longe das coisas. Livro, internet, celular... Eu acho que eu não teria essa capacidade. Brito Júnior dedicou 30 anos de sua vida ao jornalismo diário. Desde 2005, ele está na Rede Record. O convite para entrar de vez no mundo do entretenimento surgiu no ano passado. Quando me convidaram para fazer a fazenda, em primeiro momento eu falei, mas será que eu vou dar conta disso? Eu estou tão tranquilo aqui fazendo hoje em dia. Mas aí veio aquele meu outro lado e disse assim, não, pera um pouquinho. É preciso se reciclar. Porque vai ter um dia em que eu vou cansar de estar fazendo a mesma coisa. O meu plano depois de terminar a fazenda, que deve terminar lá em meados de dezembro, é curtir a família, a Natal, dar uma viajada, que isso sempre é bom. Agora, na virada do ano, muita coisa vai acontecer. E na minha carreira, as coisas acontecem sempre ao sabor das oportunidades. E as oportunidades vêm e sempre são muito boas. Que bom, Brito. Adorei. Adorei te ver. Obrigada por me receber aqui em Itu, onde faz frio, meu gente. Não pode? Está caindo a temperatura, que é uma beleza.